É pessoal, agora não vou falar, eu vou ensinar você. Vou ensinar você, vou dar uma explicação do que me aconteceu comigo para não acontecer com você. Há dias, há poucos meses eu comprei um aspirador e vou falar a marca. A marca não me está a pagar nada. Eu não iria falar aqui mal de uma marca, que até podia ser processado, mas eu vou falar bem, sem a marca não me pagar nada, que é este aspirador. Um aspirador para aquelas pessoas assim como eu, com cursos. Electrolux Flex, aqui fala Flex, no papel está mais um N à frente, 1400. Eu vou mostrar, eu ouvi vários vídeos aí na internet, mas se calhar não explicavam do jeito que eu quero falar, não sei, cada um explica do seu jeito. Eu há uns anos já tive outro aspirador aqui no Brasil, Electrolux, e foi bom. Eu é que comecei a querer inventar de lexicista sem eu perceber nada de lexicidade e acabei por estragar ele e um dia me chateei, comprei um mais fraquinho e joguei aquele no lixo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu estava tão chateado com a marca que eu reclamo aqui e eles me ligaram e eu tinha um outro aspirador que não vale a pena falar, que eu sei que já saiu de linha há poucos dias, que eles mesmo falaram. Ah, a gente já não tem esse. Então eu falei, olha, eu tenho um aspirador que eu vou aspirar e ele está a fazer cócegas no chão e não aspira nada. E eu quero um aspirador que aspire. E se vocês, por o mesmo preço, não me dão um aspirador que aspire, e esse aspirador que eu estou a falar era só de pó, e este é pó e água. Aí o que é que acontece? Lá os vendedores, não sei o quê, sempre convencem a gente, eu falei, se vocês não me dão um aspirador, melhor. Nem falei isso, eu falei que já não queria mais o aspirador que criou o dinheiro de volta. O que é que eles fizeram? Eles tentaram me convencer até que eu pegasse este aspirador. A gente tem um que é melhor, só tem o problema que faz um pouco barulho, mais que os outros, que alguns aspiradores, não é? Mas isto é para as pessoas, com menos recurso, pelo aquilo que eu sei, custa uns 300 reais, mais ou menos este aspirador. Eu vou ensinar muito rápido, as pessoas falam que ele faz muito barulho, o aspirador, sempre ouvi, faz barulho, mas o outro que eu tinha não me prestava, e a Electrolux, hoje, me deu, que eu fui pegar, fui pegar, que a Electrolux deu, este aspirador, que olha, aspira água, e pó, claro, vou mostrar aqui, como é fácil, a ver se dá para mostrar aí, fácil, ó, aqui, neste momento, eu saque do pó, que eu vou baixar aqui, a câmera, ver se dá para ver, talvez aqui deste lado, não é? Como sai fácil, ó, sai fácil, como é que você monta, isso qualquer pessoa sabe, não é? Chega aqui, ó, faz isto, coloca, para aspirar água, claro, nem é preciso estar a falar, para aspirar água, tem que tirar o saco de papel, pois isso, ó, muito fácil aqui, ó, encaixou, a gente já sabe, que aqui, é de aspirar, de aspirar, eu vou colocar aqui, uns baguinhos de arroz, aqui assim, a ver aqui, assim, no escuro, a ver se dá para ver, não é? ver se dá para ver, puxar aqui, então, um pouco, dá para ver aqui, dá, não é? acho que dá, é uma coisa assim, meio esquisita, mas dá para ver, vou ligar, vai ver a rapidez com que ele aspira, ó, faz barulho, mas isso é barulho normal, agora, para eu não fazer muito vídeo, muito grande, aqui, daquele lado, daqui, parte mais baixa, aspira, parte mais alta, a gente coloca aqui a mangueira, ó, ligou, onde é o vento? a ver, ó, 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 aqui é super, aqui, aqui, a canta, está ruim demais, aqui, assopra, no outro lado, aspira, eu, bem, se não estava a ver, está, mas o aspirador, mas e aquelas, aquelas coisas menores, para aspirar, os cantinhos, onde é que está? eu venho aqui em baixo, em baixo, ó, encaixa aqui, este, ó, aqui, este, essa não passa a jeneira, esse bocal lá, pegar aqui, né, ó, baixou, terminou o serviço, ó, baixar aqui o negócio, cachorro, o, eu já tinha visto também no outro aspirador, para, para tirar, para tirar a água, eu tinha que tirar a tampa, e, jogar o, o negócio, tudo assim, emborcar, né, olha, olha, vê se eu, se dá para ver, vou tirar agora aqui o negócio, olha, o que este tem aqui, tirando, esta tampinha aqui, vai sair a água toda, por aqui, então, eu tinha que mostrar, porque este aspirador, é muito bom, eu vi vários vídeos na internet, e eu, quando vi vários vídeos, a falar sobre este aspirador, eu digo, não, eu também vou falar, porque, ah, tem um outro, e o cabo, eu, eu ficava, tem quatro metros e meio, de, tem que baixar, tem quatro metros e meio de cabo, e tem aqui estes negócios aqui, tipo, para segurar, coisa, não é, diga, mas como é que isto é, que não dá assim muito certo, ou, tem alguns que a gente faz assim, carrega lá no botão, e ele puxa, este não, se calhar aí, é o que ele, tem de, de ruim, esta, de vantagem aqui, mas, é muito bom a aspirar, muito bom mesmo, ó, eles mesmo da Electrolux, falaram que ele, fazia um pouquinho de barulho, ó, chega aqui, faz isto, ó, não tem, não fica ali o fio pendurado, eles também falaram, eu, eu não vou acrescentar muito, não vou acrescentar muito, porque há pessoas falam aqui, tem brilho, aqui não tem, podia evitar, não, eu não quero falar se tem brilho ou não tem brilho, eu quero falar, que eu vou indicar este aspirador para qualquer pessoa, pó e água, e olha, a velocidade que eu já vi aqui, porque, eu antes já, fiz ali um pequeno teste, a aspirar, né, poeira, agora não ia ficar aqui a aspirar poeira, que eu estava até a aspirar lá no meu quintal, mas, claro, é um aspirador, não é para a gente andar aí a trabalhar aí nas obras, né, é um aspirador para a gente ter dentro de casa, mas a Electrolux, trocou por um que eu tinha, que era muito fraquinho, que eu falei para eles, não, eles colocaram um motor novo, fizeram, sei lá, eu digo, não, eu não quero mais isso, eu vou querer o dinheiro de volta, e eles deram este aspirador, e eu vi vários vídeos na internet, e você nunca compra nada, seja aquilo que for do eletrodoméstico, você vai ver, vai antes ver o que é que as pessoas falam, e nos vários vídeos que eu vi, não pode ver, não é só questão de ser eu a falar, ninguém fala mal deste aspirador, flexi 1400, Electrolux, aspirador de pó e água, e peço desculpa por eu estar a colocar aqui uma coisa destas, um negócio destes, no meio de efeitos decorativos, e coisas que é mais aquilo que eu gosto de apresentar.